A TDR é uma técnica sensacional, tá, gente? Usem muito, muito. Não deixem ela pra lá. É a técnica que a gente mais usa pra trabalhar com síndrome do pânico, tá? Num processo de surto, a TDR, ela tira a pessoa do surto na hora, tá? E aí também pra tratamento depois, não só do pânico, mas de todas as dores emocionais, ela vai como se fosse uma bexiga, né? É o bloqueio. Imagina que você coloca um alfinetinho nessa bexiga e devagarzinho você vai tirando o ar, sem a explosão. Vai tirando, 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 e começa a tirar todo aquele bloqueio. Ah, então, a TDR, ela é difícil de entender em alguns momentos, né? Fácil de aplicar, e aí por ser tão fácil, tem gente que às vezes não usa, tá? Então não deixem de usar. É uma das técnicas mais legais que eu conheço pra tirar de surto, tirar de medo, tirar de raiva, tirar de dor, enfim, tudo que é muito emocional, a TDR é muito legal. Porque a TDR, ela não tem desdobramento. Então você pode usar, o máximo que vai acontecer é você não tirar tudo, mas o pouquinho que você tirar, você já tá melhorando. Então pode fazer na própria pessoa, até se for o caso, pra você perceber que quando você tira aquele movimento, faz o movimento de tirar, ela já começa a sentir uma melhora. O jeito de ter firmeza é treinando, né? É testando mesmo. Então você pode até falar pra pessoa, olha, eu tô fazendo um curso, eu tô aprendendo umas técnicas, você quer que eu aplique em você, pra ver, eu gostaria de você ver o que é que você sente. Vai fazendo, vai treinando, que é isso. Aí você vai ver que a pessoa melhorou, aí você vai falar, e a pessoa mesmo vai falar, nossa, melhorei, não tô mais sentindo. E aí você vai começando a ganhar confiança, tá bom? E aí E aí E aí E aí